Música Quinta-feira, meia-noite, a gente está com você, gente carioca invadindo a sua casa com o maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura Boa noite, boa tarde minha gente, gente carioca já entrando no ar Estamos aqui diretamente do shopping 82 da Visconde Pirajá E eu vim experimentar um óculos aqui na ótica premium E vim, passei aqui pra fazer a abertura do programa, eu já não tenho tempo, vocês sabem, né? E já começando o programa, Cida Moraes diretamente do lançamento do filme Meu Passado Me Condena O meu não me condena, mas hoje eu vou experimentar o meu óculos aqui na ótica premium E Cida Moraes hoje invade Meu Passado Me Condena Bom gente, isso é uma dobradinha que vem do Multishow Meu Passado Me Condena O filme Vem cá, tem lancha pra todo mundo ou é só pros ricos, tipo no Titanium? Fábio! Então vamos contar, conta um pouquinho Larissa pra gente A primeira série brasileira, o que que tá acontecendo na tua vida? Ah, tá maravilhoso, foi um trabalho muito legal de fazer O pessoal da Sony com a Mixer em parceria É uma série de humor, a primeira série de humor na Sony no Brasil Foi, tá no ar agora, a gente tá passando pro quinto episódio Dirigida pelo João Daniel Bem legal e tá sendo maravilhoso, a gente tá recebendo um retorno gratificante Agora o teu passado te condena? Me condena Ah, meu Deus Bom gente, na realidade a gente tá falando sobre o filme que tá sendo lançado hoje É com o Fábio Pochá e o grande elenco que tá bombando aqui nesse exato momento E vamos continuar, obrigada Imagina que agradeço Oi Elk, querida, linda, maravilhosa A gente mandou um beijo antes de tudo pra você Um beijo enorme, viva Meu passado me condena Valeu, obrigada Meu passado me condena, tô muito louca, né? A verdade é essa, a verdade é que 7, 8 O passado sempre condena todo mundo Me fala um pouquinho, o teu passado te condena? Ah, não Claro que sim, né? Todo mundo, né? Um pouco O teu te condena Claro, por favor De preferência Como é que foi filmar no Transatlântico? Eu já vi que você trabalha lá dentro do navio Me conta Me conta Delícia, gente, só festa O filme tá lindo A gente fez a presta aí em São Paulo As pessoas amaram Espero que as pessoas daqui gostem também A gente tá muito feliz Uma equipe muito bacana E você, eu só vi um pedacinho do filme Desculpa, só a colinha E você, eu ainda não vi O que é que você faz do... O animador do navio E a gente cruza o Atlântico no navio Agora pra ver tudo só vendo o filme Meu passado me condena E uma dupla trancheira Lá, 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 lá Esse casamento aí Chega nem até a Europa Obrigada Atenção, hein, galera Beijo Obrigado Obrigada Vamos que vamos E assim, o passado Meu passado Me condena Gente, o meu não me condena ainda Fica com isso, gente Amor, queria comentar aqui Atenção nós dois Pra conversar um pouquinho Sobre a nossa relação Acho um momento super propício mesmo Muito timing bom o teu, né Eu até gosto do cabeça Quero conhecer o marevo, o orelho O pescoço, a turma toda Mas eu acho só que a gente Deveria tentar fazer umas coisas Mais românticas Assim até o final da viagem Engede sempre bonita Linda Cada, cada, gente Qual é o segredo todo, hein De saber lesura Toda, sempre Rir, né Acho que a gente vai Se divertindo tanto na vida Vai ficar mais jovem Não, e esse, esse Esse seu personagem Na novela, cara Tá muito engraçado Louca, né, gente Adoro Eu falei, olha Se a novela tivesse mais um mês Era manicômio na certa Que ela tá indo Pra um caminho de loucura Não, mas tá maravilhosa Você é sempre maravilhosa E me fala Planos futuros Tem algum, assim Na cabeça Que você possa divulgar Porque às vezes A gente não quer divulgar Eu vou fazer um programa novo Na GNT Sobre o consumo Que estreia dia 6 de janeiro Bom, sucesso Estaremos de olho em você, amor Obrigada, gente Um beijo E assim Engede, tá aqui Engede, a gente carioca Bom, esse povo todo Faz parte do passado Me condena Tá podendo Tá bombando E é Cinema brasileiro bombando Se Deus quiser Chegando sempre nas telas Fabio Tá magro Chiquérrimo Hoje vamos conversar Não, tá ótimo Vamos conversar Sobre o passado Me condena Fabio Como é que essa dobradinha Que eu tô sabendo Que é um sucesso Começa no Primeiro Porta dos fundos Vamos começar nessa carreira maravilhosa Que tá crescendo E você emagrecendo Emagrecendo É isso O negócio não pode parar Tem que fazer de tudo Tem que cuidar da saúde Ao mesmo tempo Tem que estar trabalhando A minha desculpa Era que eu não tinha tempo Mas o Márcio Atala provou Que tempo eu tenho E hoje Esse lançamento Desse filme Maravilhoso Que é uma grande produção Bacana, né? Muito legal É um filme todo passado Num transatlântico Primeiro filme brasileiro Passado num navio Uma comédia romântica Eu e minha Mello Tô muito feliz Tô muito animado Com a recepção do público Que tá gostando bastante do filme Olha, sucesso Dez pra você Um beijo Obrigadíssimo Um beijão Eles se conheceram E foi amor A primora vista Próximo Você chama Fabio Kovic Seu nome é Mia Então assim, bem menos Você não acha que a gente tá Casando muito rápido, né? Rápido, amor Olha o tamanho dessa fila A gente tá seis meses aqui A lua de mel Tinha tudo Para ser maravilhosa Olha o tamanho Como é que um troço desse Não afunda, né? Eu não sabia Que você tinha medinho Tem medinho Eu não sou de medinho Eu tenho pavor O passado te condena? Olha Me condena Não tem como não Minha mãe cortava Aquela minha franjinha Igual titãzinho chororó Cara, eu pego minhas fotos Eu quero esconder Pro meu namorado nunca achar Obrigada E como é que tá essa dobradinha Com o Fabio? Me conta um pouquinho Que deu certo essa dobradinha Que tá bombando Em tudo quanto há lugar Deu muito certo Tanto é que tá nascendo Frutos atrás de frutos, né? A gente tem uma sintonia muito boa E a gente quer cada vez mais Explorar isso E mostrar um bom trabalho Pro público Parabéns Muito obrigada Eu queria saber se eu podia levar dois Claro Porque eu queria levar um pra minha mulher Que tá ali Se a mulher Tímida ela, né? Laura, acabei não te dizendo Mas eu e a minha Fomos namorados Jura? O PS faz parte de outra fase da minha vida Uma fase de curtição De oba-oba Jura? É, como se eu quero assim Ficar em casa Ter filho Ter filme de conchinha Não sei o que gostoso Quer dizer com ele A diversão comigo É lavar louça Bom, Júlia Já sei que você é uma diretora Que dirige os atores Que é maravilhoso pro ator Conta um pouquinho Como é que dirige o Fábio A Mia E o grande elenco Acho que dirigir os atores É a melhor parte do meu trabalho, né? É, poder trocar com eles E ainda mais estando com um elenco Tão incrível Foi muito legal, assim O Fábio, a Mia A Inês, Marcelo Alejandro Todo mundo É, a gente tinha muita troca A gente trabalhou no roteiro juntos Eles improvisavam A gente construiu uma relação De cumplicidade Que foi muito boa Bom, só desejo sucesso E mais filmes Muito mais Obrigada Muito obrigada Obrigada Meu passado me condena Olha o casal que faz A turbulência dentro do navio Vem, posso fazer uma entrevista com vocês? Com os dois, claro Bom, diga-se de passagem Que a beleza impera naquele navio, né? Vamos começar com você Ex-namorado da... Cara que casou Da Mia Ex-namorado da Mia Você viu o filme? Não, ainda não vi Vi o treino Vai ver agora, né? Ex-namorado da Mia A gente se encontra no navio E aí confusões acontecem A Laura, que é a minha esposa no filme Também encontra o amigo de infância O Fábio E também confusões acontecem Só viu um momento da Laura Fazendo uma massagem no pé É verdade? A garota dos sonhos de escola Que é o coração É o coração Às vezes ele lateja em locais bem curiosos É verdade No pé, em outros lugares mais Assisto Obrigada E assim vai acontecendo o filme O filme tá bombando E você não pode perder O passado me condena O transatlântico Nós morávamos, dormíamos, comíamos, nos divertíamos e trabalhávamos Dentro de um cenário vivo Que era um navio Não dá pra explicar Só estando ali pra sentir realmente, né? Então tá num navio fazendo um filme Aí vai pro Marrocos Aí vai pra Itália E filma na Itália É uma loucura, né? Meu passado me condena Pois é, o meu passado até agora não me condena Pode ser que daqui a pouquinho comece a me condenar Enfim, aproveita que o passado não tá te condenando E vem ao cinema assistir esse filme que é bem legal E aliás, quem não tem um passado que não condene, sei lá, né? Não tem nem história Por isso, mando pra tia É contigo, Resc Tive Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio